Eu invoco meu Mestre quando me acho doente Recebo a minha saúde, é de Deus onipotente Eu invoco meu Mestre quando me acho doente Recebo a minha saúde, é de Deus onipotente Levanto a minha bandeira, mostrando o meu valor Andando por minha estrada, por onde o Mestre andou Levanto a minha bandeira, mostrando o meu valor Andando por minha estrada, por onde o Mestre andou Quem quiser pode correr, mas eu vim testemunhar Me chamam de mentiroso, mas meu pai, minha mãe lá está Sou filho da verdade, mas não querem escutar O mundo de ilusão, como é que vai ficar Sou filho da verdade, mas não querem me escutar O mundo de ilusão, como é que vai ficar O mundo de ilusão, como é que vai ficar